MÚSICA MÚSICA É o acento agudo NORMALTRPLOMNOSUM MÚSICA MÚSICA Durante esse período, favorecemos o desenvolvimento de bactérias no trato urinário. MÚSICA Embora possa parecer assustadora, vírgula, a infecção urinária não prejudica o bebê e pode ser facilmente tratada com antibióticos, vírgula, como a cefalexina. MÚSICA Porém, vírgula, se a mulher não iniciar o tratamento, vírgula, a infecção, cedilha, atil, o, p, o, d, c, o, n, t, n, o, a, r, a, g, r e a, v, a, n, d, o e causar alguns riscos para o bebê, vírgula, como o parto prematuro ou o aborto, vírgula, por exemplo. MÚSICA Assim, sempre que exurgirem sinais de desconforto urinário, é acento agudo M U I T O I M P O R T A N T Q U E A G R A acento agudo V I D A C O N S U L T E Obstetra U O G I N S O L O G I S T A P A R A F A Z E R U A M E X A M E D U R I N A Iniciar o tratamento caso seja necessário P O S S I Acento agudo V I S S I N T O M A S D E I N F E C C C Cidilha A T U O U R I N A Acento agudo R I A Durante a gravidez, A I N F E C C C Cidilha A T U O U R I N A Acento agudo R I A P O D S E R U M P O C O M A I S D I S D I F I Acento agudo C I L D Identificar, Por isso, Selecione o que está sentindo para avaliar o risco de estar como uma infecção urinária 2.1 D O R O U S N S A C C Cidilha A T U O D A C C Cidilha A T U O U R I N A R S I M E N A T U O 2.V O N T A D F R E Q U N T E E R E P E N T E N A D U R I N A R E M P O C A Q U A N T I D A D S I M E N A T U O 3. S N S A C C Cidilha A T U O D A T U O D A T U O C O N S E G U I R E S V A Z I A R A B X I G A S I M N A T U O 4.S N S A C C Cidilha A T U O D E P S O O U D S C O N F O R T O N A R E G I A T U O D A B X I G A S A S I M E N A T U O O D P O O D A O K Z I N A T U O N A T U O S O U R I N A T U R V A O C O N P R E S A N C C CidilhaD S A N G U S I M N A T U O 6.F E B R E B A I X A P A R R S E R S E R S T E N T E N T E N T R E N T T R E R E 37,5 5. Ordinal masculino 38º parêntese fechado S.I.M.N.A. T.O.I. Alguns bestecintos mais vírgula como a vontade é frequente para a urinar ausência a sânio de pesona bexiga vírgula sânio mitocomuns durante a gestação e vírgula por isso, podem ser disfarçados. 5. Dessa forma vírgula sempre que a mulher identificará alguma alteração ou desconforto vírgula deve consultar um obstetral ou ginecólogo G.I.S.T.A.P.A.R.A.F.A.Z.E.R.U.A.M.E.X.A.M.E.D.U.R.I.N.A. A avaliar se poder estar ocorrendo uma infecção. C.O.M.O.C.O.N.F.I.R.M.A.R.O.D.I.A.G.N.O.A.C.T.I.C.O.D.I.A.G.N.O.A.C.C.C.O.D.I.A.N.F.E.C.C.C. aguda se deu exame de urina normal, vírgula sempre que existem sintomas de alerta. No entanto vírgula, M.A.C.O.T.A.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.B.A.C.O.M.A.C.E.R.U. exame de urina por trimestre a fim de identificar e tratar precocemente uma possível infecção urinária vírgula mesmo que não existam sintomas. Além disso, a mulher também pode comprar na farmacia autostecaseiro de infecção urinária.Veja mais em dois pontos como fazer um exame caseiro para detectar infecção urinária. O tratamento da infecção urinária na grávida normalmente é feito com o uso de antibióticos, como a cefalexina, p, or, o, m, p, e, r e acento agudo, o, d, o, d, e, 7 a 14 dias, sendo também importante beber bastante água. Não exegurar oxigênio e esvaziar a bexiga completamente cada vez que for urinar. Nos casos em que a infecção se agravou é atingido aos rins, g, s, t, a, n, t, p, o, d, e, p, r, e, c, i, s, a, r, f, i, c, a, r, i, n, t, e, r, n, a, d, a, n, o, h, o, s, p, i, t, a, l, para toma, r, a, n, t, i, b, i, o, acento agudo, t, i, c, o, s, d, i, r, e, t, a, m, n, t, e, n, a veia. Saiba mais detalhes sobre o tratamento para a infecção urinária na gravidez. Veja ainda como deve ser alimentação durante o tratamento 2.R, i, s, c, o, s, d, a, i, n, f, s, c, 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 d, i, a, t, o, p, a, r, a, o, b, b, a, cento circunflexo Se a infecção urinária não for tratada corretamente durante a gravidez Pode haver complicações para a mania ou bebê Como 2.parto prematuro Diminuição do crescimento introterino Baixou peso ao nascer Pneumonia Asmã na infância Abortou espontâneo Além disso A infecção urinária durante a gravidez também aumenta o risco de morte do bebê após o parto Assim A melhor forma de evitar todos estes riscos é estar atenta aos sintomas de infecção urinária E fazer o tratamento indicado pelo médico logo que a doença for diagnosticada E fazer o tratamento indicado pelo médico logo que a doença é estar atenta aos sintomas de infecção 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 Legenda Adriana Zanotto